Bem-vindos, aqui é Marcos Mendoza, canal Quem Sabe, ano de 1987, você sabe o que aconteceu nesse ano? Não, não foi o show do Roupa Nova, por mais que eu tenha minha esposa seja fanática por Roupa Nova, eu acho que não foi o show do Roupa Nova. Não, também não tem a ver com os mamonas assassinas, a internet só começou pelos anos de 1995. O que vocês acham, então, que aconteceu em 1987? 1987 foi o ano do sistema operacional maravilhoso que nunca foi pra frente. Infelizmente, ele nunca foi pra frente. Nós estamos falando de um sistema operacional feito pela IBM chamado OS2 Warp. OS2 Warp, ele era um sistema que a gente considera de multitarefa mesmo, multitarefa pura. O que significa ser um sistema de multitarefa, Marcos? Eu não sou da de informática, eu sou um leigo nessa área. O que significa um sistema de multitask ou multitarefa? Significa que ele pode desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, na mesma velocidade, e dividir aquelas tarefas entre os seus processadores, ou entre o processador que tinha na época. Estamos falando de uma época de 1987, na época do PC-XT, do AT286, do AT386, tem o PC-100, 100 MHz, totalmente diferente do nosso modelo atual. E aí? O OS2 Warp. Eu vou passar com vocês aqui, nós vamos passar pelas telas do OS2 Warp. Eu vou mostrar pra vocês, eu baixei uma VM do OS2 Warp, fiz uma instalação do OS2 Warp. E eu vou passar com vocês tela a tela, pra vocês conhecerem um pouquinho. Não se espantem na parte gráfica do sistema. A parte gráfica do sistema é horrível, porque é referente à qualidade gráfica da época. Estamos falando de VGA. VGA, vocês que são mais novos, vocês nunca viram isso. Era 8 bits, 16 bits no máximo, ou seja, era uma paleta de cores muito pequena, e era quase que pixel, né? Que é um negócio de quadradinhos, muito maiores. Então você não tinha uma desenvoltura pra criar telas muito mais sofisticadas. Lembro que o OS2 Warp, ele continuou durante os anos 90, apesar dele não ter uma desenvoltura tão grande, e foi extinto em 2001. Tá? É uma pena, porque... É um sistema muito bom. Ele é um sistema muito bom. Volto a frisar. O que o OS2 Warp tem de diferente do Windows tradicional? Como eu falei, o OS2 Warp é um sistema multitask, um sistema multitarefa. O Windows não é. Ele é um sistema que trabalha por threads. É diferente um pouquinho a forma dele trabalhar. O Windows consegue trabalhar com vários programas praticamente ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo, exatamente. Ele prioriza determinadas funções, e às vezes ele fica lento, quando essas funções começam a consumir muita memória, porque começam a muitos threads. No OS2 Warp, ele dividia isso entre a memória. Então, o OS2 Warp não ficava lento, quando continuava fazendo a multitarefa. Eu vou mostrar no vídeo, eu tenho um exemplo. No vídeo, eu faço uma brincadeira de multitarefa, pra vocês verem o que é uma multitarefa. Tá? E eu até friso, tem uma coisa bastante interessante, pra gente sair logo daqui, entrar pro vídeo. Vocês devem ter de saco cheio de me ouvir. Vocês devem conhecer o Jet Oil, lá da Ipiranga, né? Dos postos da MPM. O Jet Oil, a primeira versão do sistema de Jet Oil, era feito com base abaixo do OS2 Warp. Por conta dessa multitarefa dele. Ou seja, ele fazia com que o Jet Oil, os programas do Jet Oil, funcionassem incrivelmente mais rápido. Foi abandonado, foi portado pro Windows depois, porque não tinha condições de estar levando por esse sistema. O OS2 Warp, ele morreu, podemos assim dizer, porque não tinha programas pra ele. A Microsoft foi muito mais poderosa nesse sentido, e ela conseguiu trazer pro mercado muito mais do que o próprio OS2 Warp. Só pra ter mais uma coisa, é um saco, esse cara é um saco. O OS2 Warp vinha em revista, tá? Você recebia o CD dele nas revistas, e fazia a instalação dentro de casa. O Windows você conseguia ir pirata. Mas o OS2 Warp vinha legítimo, cópia licenciada dentro das revistas de informática da época. Você comprava à vontade. A ideia da IBM era espalhar o OS2 Warp pra todo mundo. Mas as pessoas não compraram a ideia. Tá? Mas vamos ao OS2 Warp. Vem comigo. Vira a página. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto